Segunda Pedro, capítulo 2, versículos de 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e tenham o coração exercitado na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto, se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salar da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Amém, queridos? Vamos seguir, nosso tema hoje é, se Deus diz não, por que insistir? Amém, queridos? Se Deus está dizendo não, por que insistir? E o nosso objetivo hoje é compreender que Deus, Ele é absoluto, soberano, e só Ele sabe o que é melhor para os seus. Amém, irmãos? Só Ele sabe. O texto lido fala de gente que tem os olhos voltados para a traição, que pecam sem parar, e que não contentes em só pecar, ainda iludem outras pessoas para agirem de igual maneira, e tem o coração cheio de ganância, são gananciosos, presunçosos. Nós chamamos isso no dito popular, tem olho gordo, né? Depois, o texto nos remete ao caminho de Balaão, que estas pessoas abraçaram, e que caminho é esse, irmãos? Balaão foi um falso profeta, que foi contratado por Balaque, que era rei dos Moabitas, que ofereceu riquezas, para que Balaão trouxesse maldição sobre Israel, que é o povo de Deus. Isso porque Balaque, rei de Moab, estava assustado com as vitórias que Israel vinha conquistando no caminho para Canaã. Balaão recebeu de Deus um não, não faça isso, não amaldiçoe o meu povo. Essa foi a resposta de Deus, para a intenção de Balaão, de amaldiçoar Israel. Mas a oferta de Balaque, era o sonho de Balaão, irmãos. E ele manipulou as coisas, para que de alguma forma, ele se esquivasse da negativa de Deus, e foi para cima de Israel. Deus, então, ameaça matar Balaão, através de um anjo. Foi quando uma jumenta, no sobrenatural, falou com Balaão. Mesmo com esta forte advertência de Deus, irmãos, Balaão, ainda amando o sonho das riquezas, sugeriu para Balaque, para que usasse as belas, bonitas mulheres moabitas, para seduzir os homens israelitas. E assim o povo se corromperia, e Deus se afastaria do povo. Irmãos, acreditem, foi isso que aconteceu. Os moabitas pegaram as suas mulheres, as mais bonitas, e jogaram no meio de Israel. E os soldados, o povo de Israel, começou a se prostituir com essas mulheres moabitas. E Deus não se agradou disso. E o que é que Deus fez, irmãos? Diz a Bíblia que Deus mandou juízo e matou 24 mil pessoas por causa desse pecado de misturar. Os israelitas se arrependeram, e a comunhão com Deus foi restabelecida. E com relação ao falso profeta, que não soube lidar com o não de Deus, o seu fim foi trágico. Vamos ler? Josué capítulo 13, versículo 22. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor. O adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Irmãos, se Deus disser não para você, se você tiver que passar por uma aprovação, se você tiver que passar por uma luta, se você tiver que passar por um problema no seu casamento, se você tiver que passar por um problema no seu trabalho, se você tiver que passar por um problema na sua saúde, com seus sentimentos, com seus relacionamentos, e você orar ao Senhor, e a resposta de Deus for não, fique assim por um tempo, se essa for a resposta de Deus, não se iluda, tentando criar atalhos para fugir da vontade de Deus. se Deus quer que você passe por uma situação, é porque Ele sabe que esta situação vai te fazer se aproximar mais dEle, orar mais, buscar mais, congregar mais, confiar mais, temer mais, desenvolver mais fé no Senhor. Você não pode lidar com o não de Deus, de uma forma antagônica, você não pode rejeitar o não de Deus. Se Ele disser sim, amém, se Ele disser não, está perfeito da mesma forma. Balaão não soube lidar com isso, e o seu fim foi? Foi trágico, foi a morte, se Deus diz não, porquê insistir em alguma coisa? Hebreus capítulo 10, versículo 38, Todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Irmãos, aprenda a viver pela fé, aprenda a não retroceder por proposta nenhuma, que seja contrária a vontade de Deus. Aprenda a renunciar qualquer coisa por Jesus, ninguém vai tirar aquilo que Deus colocou em tuas mãos, a não ser que você retroceda, a não ser que você retroceda. Você é o único, que pode fazer mal para você mesmo, você é o teu maior inimigo, não é o diabo o teu maior inimigo, o teu maior inimigo é você mesmo, ao retroceder. Olha aqui o que o texto diz, se o justo viverá pela fé, se retroceder, nele a minha alma, a alma do Senhor, não se compraz, não se alegra. Não volte atrás, aprenda a conviver com não. Irmãos, eu trabalhei com pessoas, irmãos, que não podiam ouvir o não, já correi para pedir a conta, já correi para mudar de emprego, já correi para mudar de sala, para mudar de ambiente, ele não sabe conviver com o não como resposta, está errado. Nós temos que na vida aprender a lidar com o sim e aprender a lidar com o não. Deus se irou contra Balaão, porque Balaão não aceitou quando Deus disse não. E há hoje muitos Balaãos por aí, estão trocando a vida de fé, por riquezas, conforto, bebida alcoólica, festanças, baderna. O Renato tinha um restaurante? Deus disse o que para você, recentemente? Não! Ele insistiu? Ele vai mudar o restaurante para um boteco? Porque vender pinga dá dinheiro. Vai fazer isso, Renato? Não! Aprenda a lidar com o não. Ah, mas eu investi o dinheiro. Que nem diz a Bianca, minha neta. Ah, deixa para lá. O Renato fez igual a Bianca, não é? Deixa para lá. Eu quero a minha paz. Eu quero saber qual é a resposta de Deus para aquilo que eu estou vivendo. É não, meu Deus. Por que eu vou insistir nisso? Se é sim, amém. Se é não, é não. Acabou. Eu não vou mudar o meu caráter. Não vou parar de vender pão para vender cachaça. Só porque eu quero ganhar dinheiro. Eu quero insistir nos meus sonhos. Irmãos, o sonho que tem que ser insistido é o sonho de Deus. Não é o teu. Nós não nascemos de novo para fazer a nossa vontade. Nós nascemos de novo, quando aceitamos a Jesus, para fazer a vontade dele. Mania do homem de tapar os seus ouvidos para Deus. Insistir em seus sonhos, pecados, investimentos, relacionamentos. Se Deus disse não, por que é que você está insistindo nisso aí? Não é porque a situação está incômoda, que temos que fazer qualquer coisa para se livrar dela. Mesmo sem o aval do Senhor. Está errado. Está incômodo. Vou ter que passar por isso? Vamos embora. Vamos embora. Vamos até o final. E não precisa reclamar, não. Vamos até o final. Não é porque está incômodo que eu vou querer agora sair correndo por aí, não. Tem momento em nossas vidas, irmãos, que a única opção que nos resta é de sermos fortes. Não tem outra. Não dá para cada empresa que você vai se trocar o teu chefe. Não vai para cada lugar que você vai se trocar o seu cliente. Não dá para se casar com uma mulher e querer trocar a mulher. Ou querer trocar o marido. Porque está incômodo com o que ele está fazendo. O que ela faz. Irmãos, tem coisa na nossa vida que a única opção é de ser forte e viver aquilo. Nada é para sempre. Tudo vai passar. Isso aqui é como uma locomotiva passando, irmãos. Ah, eu não gosto de passar aqui na frente do boteco aqui. Não gosto de passar. Calma aí. Não, eu vou sair desse ônibus. Não sai. Por que não sai? Já, já o ônibus passa do restaurante, está lá na frente. E ficou para trás. Aquilo que ia te incomodar ficou para trás. Por que você vai descer antes? Não pula do ônibus, não. Fica lá. Isso vai passar e vai ficar para trás. Se Deus disse não, por que você está insistindo nisso aí? Te aquieta, meu irmão. Minha irmã, te aquieta. Isso vai passar. E você vai saindo e cantando o hino da vitória. Amém, queridos? Você vai cantar o hino da tua vitória. Porque se você está com Deus, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele é maior. Não tenha dúvida. Irmãos, aprenda a confiar em Deus, mesmo que a maioria das respostas de tuas orações sejam sonoras ou não. Irmãos, já viu aquelas crianças que surtam quando os pais dizem não? Eu não vou falar aqui, porque... Deixa para lá. Mas tem criança... Pode estar assistindo aqui, né? Online. Mas tem criança, irmãos, quando o pai diz não, a mãe diz não, surta. Começa a gritar. Começa a chorar. Uma vez a Caroline, estava com a Edneia, e a Edneia falou não. A Caroline surtou, começou a se arrastar no chão. A Edneia foi lá, fez um carinho nela, na minha filha, um carinho. E ela acalmou na hora. O carinho foi assim, né? Ai! Não foi? A minha filha ficou uma bênção. Nunca mais teve dificuldade para lidar com o não. Né? Carinho da mamãe. Foi, Carol? Foi uma bênção aquele dia. Irmãos, é porque ela não soube lidar com o não. E vocês estão pensando o quê? Que com Deus é diferente? Tem crente que não sabe lidar com o não. Deus diz não, ele fica nervosinho. Ele grita. Ele pula. Ele se joga no chão. Não quer andar. Jesus está seguindo, ele vai ficando para trás. Aí o Nazareno volta. Vem cá, meu filho. Vem cá. Eu te amo tanto. Aí você levanta. Oh, Jeová. Glória a Deus. Vamos embora, Senhor. Vamos, eu vou te seguir. Pode vir agora, filho. Pode vir. É, irmãos. A Bíblia é Deus. Que Deus corrija aquele que Ele ama. Deus corrija quem Ele ama. Então, não pensem que com Deus a coisa é diferente. Se você continuar surtando a cada não do Senhor, se prepare para uma correção. É isso que você quer? E não pense que será fácil passar por ela, não. Porque é dolorida. Fácil é aceitar o não de Deus. Pois a intenção do Senhor é sempre nos favorecer espiritualmente. Amém, queridos? Não tenha dúvida. Temos que acreditar em Deus, até mesmo nos detalhes. Deus cuida dos detalhes. Irmãos, na madrugada, de quinta para sexta-feira, eu resolvi, bem na madrugada, irmãos. Bem na madrugada, três horas da manhã, três, quatro horas da manhã, mais ou menos. Por aí. Falei, quer comprar um tapete para a igreja. Vou comprar um tapete redondo. Aí falei, Dineia, o que você acha desse tapete aqui? Estou vendo nada. Abre os olhos, Dineia. Estou dormindo. Não, mas olha aqui, eu preciso resolver isso agora. Mas não tem que resolver agora, não foi? Vamos resolver esse negócio amanhã. Não, Dineia, mas olha aqui essa cor que você achou. Era cinza. Isso aí é a cor de nada. Olha aqui, Dineia, está muita luz. Eu baixei a luz do celular. O que você acha disso aqui? Ah, vê o que você vai fazer. Aí ela voltou a dormir. Falei, vou comprar. E no meio da madrugada, irmãos. Comprei, por quê? Porque ia chegar na sexta-feira. Eu já queria vir aqui, já arrumar tudo, já pôr o tapete. Comprei um metro e meio. Era um metro e meio por um metro e meio redondo. Aí chegou a sexta-feira. Nove da manhã, dez, onze horas, meia-dia, uma hora, duas, sete horas da noite. Mandei mensagem para o vendedor. Não vai entregar o tapete, não? Ele nem respondeu. Cancelei a compra. Eu fiquei muito irritado. Oh, meu Deus, estou trabalhando na tua obra. Fazendo as coisas que te agradam. Comprei o tapete. E não chegou. E não vai ser no dia que eu quero. Queria, para domingo, o tapete está aqui. Tapete redondo. Um e meio por um e meio. Está tudo certinho. A cor, meu Deus. Por que não deu certo? Eu fiquei meio bravo, assim. Ah, o tapete é um detalhe. Mas Deus, Ele cuida dos detalhes. Falei, Dinei, vamos lá no shopping, eu vou comprar o tapete. Ah, não vou não, estou cansado. Eu não vou sozinho. Aí ficou em casa, tomou um banho. Vai lá, vamos. Aí eu fui comprar o tapete. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu achei o tapete redondo. Igual aquele que estava comprando na internet. Irmãos, o tapete, um metro e meio por um metro e meio, enorme. Ia dar errado aqui. Ia ficar daqui até lá e até a frente. O que eu queria era só pegar o púlpito. Entendeu? Aí eu achei esse aqui retangular. Ficou perfeito. Sim ou não, irmãos? Ficou perfeito. E era mais barato do que aquele. Aí eu falei, Dinei, olha só. Se tivesse entregado aquele tapete, eu ia me arrepender da compra. Não era o que eu estava esperando. É só um tapete. Não, não é só um tapete. Era um detalhe da casa de Deus. E Deus, irmãos, Ele cuida de nossas vidas até dos detalhes. Deus disse não para o tapete redondo. Deus não queria aquele tapetão aqui ia desentonar. Esse ficou adequado. Então, irmãos, aprenda uma coisa. Até nas pequenas coisas, quando Deus diz não, Ele sabe o que está fazendo. É para o nosso bem. É para o teu bem. Irmãos, quando Jesus diz não, Ele está cuidando de tudo por vocês. Ah, mas é só um tapete, meu irmão. Deus cuida das coisas grandes, mas também cuida das coisas pequenas. Deixa Deus ser Deus em todos os aspectos da tua vida. Você pode dizer amém, irmãos? Aleluia. Se Deus diz não, por que insistir? Números, capítulo 12, versículos 13 e 14. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo. Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés. Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado há sete dias? Esteja fechada sete dias fora do arraial e depois a recolham. Eu vou explicar para vocês o que é esta passagem. Esta passagem se refere a um fato que envolveu Aram, Miriam e Moisés. Certa vez, Miriam questionou Moisés por causa da mulher que ele escolheu para se casar. Miriam aprovou aquilo. Miriam desrespeitou Moisés, dizendo algo parecido com isso. O que Moisés tem de melhor que nós? Se Deus fala com ele, fala com nós também. O que esse pastor está pensando que é? Então, Deus ficou irado com Miriam. E Deus disse algo parecido com isso. Um momento só. O que Moisés tem de melhor que nós? Irmãos, se Deus está falando com o pastor, e Deus está falando comigo, por que é que eu preciso de um pastor? Se Deus está falando com o profeta, mas Deus também está falando comigo, por que é que eu preciso de um profeta? Esta é a mentalidade de milhões de pessoas no Brasil. As pessoas, irmãos, estão com esse tipo de pensamento. Eu não preciso de pastores. Eu não preciso de profetas. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de ir ao templo. As pessoas estão agindo desta forma. E Deus se irritou, se irou com Miriam. E sabe o que Deus fez com Miriam, irmãos? A feriu com lepra. Ela ficou leprosa na hora. Arão ficou apavorado com aquela cena. E Arão disse, Moisés, por favor, ore. Arão não ousou orar por Miriam. Ele reconheceu, ele reconheceu Moisés com o homem que Deus falava com ele cara a cara. Moisés, ore por Miriam, por favor. Miriam devia estar ali, irmãos, desesperada, chorando, toda podre, a carne toda podre. E Moisés, então, orou, Senhor, cura Miriam, Senhor. Cura esta mulher. Moisés, perdoou Miriam e pediu para que Deus a curasse. Mas Deus, irmãos, disse algo parecido com isso. Não, Moisés, agora não. Ela ficará leprosa por mais algum tempo. Depois eu resolvo isso. A lei, pela lei, eram sete dias para purificação. E aquela mulher permaneceu sete dias leprosa, porque levantou a voz contra o homem de Deus. Ela ousou levantar a voz contra Moisés. E Moisés, quando orou a Deus e Deus disse não, Moisés não ousou levantar a sua voz contra Deus. Ele aceitou o não de Deus e aguardou sete dias até que Miriam fosse curada. Moisés não insistiu, irmãos, em seu interesse. Moisés colocou o interesse de Deus em primeiro lugar. E essa também deve ser a nossa atitude, irmãos. Quando Deus disser não, não insista. Deus sabe o que faz. Ah, pastor. Mas eu até compreendo que Deus tem um tempo certo. Mas eu estou sofrendo e quero me livrar disso. E agora, eu tenho orado. Eu tenho orado. Eu tenho clamado ao Senhor. Eu tenho pedido oração. E o meu problema não se resolve. Irmãos, orando. E a situação continua ruim? Entenda uma coisa. Por uma vez, por todas. A tua situação estaria ainda muito pior sem a oração. Se você está orando e as coisas estão ruins, se você deixar de orar, as coisas vão ladeira abaixo. Vão ficar ainda muito piores. Olha o que aconteceu com Balaão. Chegou a morrer porque não estava aceitando o não de Deus. Não queira ter o mesmo destino que teve Balaão. Insista em confiar no Senhor. Deus está trabalhando. Ainda que você não esteja percebendo. Deus está trabalhando em nosso favor. Espere os sete dias. Que vai passar esse problema. Essa tristeza vai passar. Essa angústia vai passar. Esse sofrimento vai passar. Esse sufoco vai passar. Espere os sete dias. Sete na Bíblia é o número de perfeição. Espere. Para tudo, irmãos. Há uma razão plausível. Não desista de orar. Não desista de acreditar. Não desista de confiar. Não desista de esperar. Pois a cura vai chegar. A porta vai se abrir. O vento forte vai passar. E a tua vitória no Senhor vai chegar. Porque quando você ora, Deus ouve. Quando você espera, Deus prepara. E quando você crê, Deus faz acontecer. Creia. Confia. Para onde iremos nós? Disse Pedro ao Senhor Jesus. Só tu tens a palavra de vida eterna. Vamos ficar por aqui mesmo. Irmãos. Qual é o teu problema? Vamos ficar por aqui mesmo. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar por aqui mesmo. Porque Jesus está aqui. Você crê nisso, irmãos? Vamos ficar por aqui mesmo. Não tem para onde correr. Se Deus disser sim, amém. Se disser não, amém. Ele sabe o que está fazendo. Eu vou correr para onde? Terceiro e último. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais. Quanto vedes que se aproxima aquele dia. Jesus disse para não. Jesus disse não. Jesus disse não ao isolamento de suas ovelhas. Ovelhas foram criadas para viver em rebanho. Preciso repetir? Ovelhas foram criadas para viver em rebanho. A ordem é congregar como igreja. Mas dizem que já são 4 milhões de pessoas que se dizem cristãs. Mas não querem saber de congregar, irmãos. Não querem saber de ir para a igreja. Não aceitam o não do Senhor com relação ao confinamento. Querem ser ovelhas confinadas em suas casas. Trancadas em seus quartos. Saia do teu quarto. Saia da tua casa. Venha ser ovelha. Venha participar do rebanho do Senhor. Quando você começa a perceber que alguém na igreja, irmãos. Começa a faltar aos cultos. Geralmente essas pessoas estão seguindo no caminho da desobediência. Igreja é comprometimento com o reino. Igreja é congregação. Igreja é contribuição. Igreja é discipulado. Igreja é renúncia. Igreja é submissão. Igreja é rebanho. Não basta querer a salvação. Você precisa ser igreja. E igreja no conceito bíblico. E não no conceito de quem acha que ser igreja é viver como uma ovelha isolada dentro de sua casa. Isso está errado. Ovelha é para viver em rebanho. Ovelha é para viver em submissão ao Senhor. Ovelha tem que aprender a ouvir. Não. E aceitar. Mas tem ovelha que é teimosa. E acha que tem que ser do jeito dela. Aí o seu destino é deixar de ser ovelha. E é isso que vocês querem, irmãos? Não. Não é isso que nós queremos. A Bíblia nos relata a respeito de um rapaz que era desse jeito. Ele se aproximou de Jesus e se demonstrou interessado em ser salvo. Quando Jesus disse que ele deveria renunciar às suas riquezas, ele não aceitou a proposta. Ele preferiu ficar do mesmo jeito. E como tem gente assim, irmãos? Querem salvação desde que não precisem abrir mão de nada. Não querem sair de casa para congregar na igreja. Não querem abandonar os vícios. Não querem se submeter às escrituras. Aí, irmãos, a conta não fecha. Jesus te ama. Mas para que você seja salvo, as coisas têm que ser do jeito dele e não do teu jeito. Amém, queridos? Aprendam a ouvir o não de Deus e a aceitar. Como se fosse um sim. Como se fosse um sim. Aleluia. Conclusão. Encerrando. Se Deus diz não, por que insistir? Quem é entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Irmãos, compreendo que muitas vezes em nossas vidas passamos por períodos sombrios. A gente não consegue entender o porquê de tanta treva e de tanta falta de direção. Mas isso, na verdade, é apenas algo aparente. Essas trevas não retratam a realidade. Nós somos filhos da luz. Temos, sim, experiências que parecem nos levar por caminhos sombrios. no nosso trabalho, em nossa casa, no meio da parentela. Mas não tema. A luz continua no controle de tudo. Quando o céu está nublado, bem carregado de nuvens, nós caminhamos momentaneamente por caminhos sombrios. Mas isso não é um motivo para se desesperar. Porque todos nós sabemos que acima das nuvens carregadas, o sol continua brilhando do mesmo jeito que um dia ensolarado. Aprenda a confiar em Jesus, mesmo quando Ele diz não às tuas orações. Pois isso pode até criar algumas sombras. Mas creia, o sol não perdeu o seu brilho e passando as nuvens carregadas, o clarão que há em você, aleluia, volta a ser observável. confia no Senhor, confia neste Deus, aleluia, e grande será a tua vitória. Se você crê nisso, irmão, siga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte nesta hora, por tudo o que Ele falou à sua igreja nesta noite. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá.